Fala aí pessoal, segue na área, beleza? Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma dúvida que eu tô vendo bastante no grupo do Facebook, pessoal do WhatsApp, até mesmo o pessoal que joga comigo, tá com uma dificuldade em saber as fraquezas do monstro, quais são os itens que dropam e essas coisas. É uma coisa bem besta, bem boba, mas tem muita gente aí que ainda não sabe. E eu tô fazendo um vídeo mais pra deixar o pessoal aprender. Você vê que eu tô aqui na cidade, portão principal, é bem facinho, você vai reto aqui, sobe a escada e fala com esse tiozinho dos livros, ele vai te dar a pesquisa ecológica. Ele vai dar o bestiário pra vocês. No bestiário, você consegue ver as informações do bicho aqui, pegar o Jagras mesmo como exemplo, tem o nome dele e tal, embaixo tem caçados e capturados, então eu matei 10 dele e capturei 1. O tamanho deles, que os bichos aumentam de tamanho também no jogo, mas é só estética. Então o menor que eu peguei e o maior. Algumas características dele. Um mapa ali em cima, habitat desconhecido, onde ele apareceu pra mim, que foi na floresta ancestral. Informações úteis, que ele fala que mesmo após uma refeição gigante, um grande Jagras pode usar seu estômago para atacar caçadoras extraídas, que é quando ele fica gordão e ele sai rolando. Então ele dá uma dica. E aí se apertando L1, você vem pra fisiologia, que é aqui a parte que o pessoal tem um pouco de dificuldade em entender. Que são, começando pelo bichinho aqui, as partes vermelhas dele são as partes quebráveis, onde você pode bater que vai quebrar item, seja chifre, seja aquelas cicatrizes que aparecem no corpo do bicho. E conforme você quebra, você tem chance de dropar o item na hora que você quebra, que é umas pedrinhas brancas que aparecem aí no chão. E os pontos fracos que mostram são pra esses três tipos de arma, que é o espadão, o martelo e as heavy ball gun, que elas não têm... a afiação delas basicamente é inútil quando se acerta o combo. Então, elas três, você consegue bater, mesmo com a afiação baixa, você consegue fazer o corte, a marreta você consegue dar o hit e o arco... o arco não tem afiação, né? Então, tanto faz. E aí tem na cabeça dele, são três estrelas, no peito três estrelas e no restante do corpo, ali nas patinhas, mais duas estrelas. O que são essas estrelas? São o dano que você dá. Quanto maior a estrela, maior o dano. Mesma coisa nos alimentos ali em cima, ó. Ele tem três estrelas em fogo, ou seja, ele toma o maior dano em fogo. Água, ele é imune. Então, se você for com uma arma de água, você vê que tem um xizinho, não vai dar dano nenhum nele. O elemento da água, o corte vai dar normal. Raio, duas estrelas, gelo, duas estrelas e dragão, uma estrela. Ou seja, ele toma menos dano de dragão, um dano razoável de raio e gelo, é imune à água e toma mais dano de fogo. Mesma coisa nos efeitos ali embaixo, ó. Veneno, sono, paralisia, explosão e atordoamento. Ele toma três estrelas dos três. Aí também tem mais duas abas aqui, que são os prêmios deles também. Que, ah, porra, onde que eu dropo tal item do bicho? Como que eu dropo tal item? Aqui também mostra as partes quebradas, ó. Material caído, quando você quebra. Garra de Grandes Jagas. Juba do Grandes Jagas. Ascouro e a garra do Grandes Jagas. São todas as partezinhas que estão mostrando ali a setinha. E Natália também mostra ali em cima, ó. Frequência que cai. Mesma coisa. Quanto mais estrelas, mais fácil de dropar o item. Quanto menos estrelas, menos fácil de dropar o item. Então tem Natália e tem nos prêmios. A talha é quando você fica carvando o bicho lá com a faquinha depois que você mata. E o prêmio é no final da missão, né? Que aparece aquela caixinha com as recompensas. Então no Grandes Jagas, a parte mais difícil dele de dropar seria a garra dele que só tem duas estrelas e só cai no prêmio ou você quebrando a cabeça dele. E aí também tem os prêmios High Rank para quem já abritou o High Rank. Mesma coisa, só que o dos High Rank ainda não apareceu a talha para mim porque eu ainda não estou nível máximo ali. Então só mostra o que cai, mas não mostra a frequência de cair. Você pode ver que todos os monstros têm isso daqui. Você só vai abritar. Esse daqui é o Kuluyaku, ainda não tem o High Rank porque eu ainda não peguei nível máximo. Ah, e como é que a gente pega esse nível máximo? Pegando as pistas do bicho. Mesmo que você já matou o bicho, já sabe onde ele está, já decorou o caminho, sempre é bom você pegar as pistas do chão para subir o nível aqui do bestiário deles. Porque subindo o nível do bestiário, você vai ter mais informação. Então toda vez antes de matar, de você estar lá na aventura, indo atrás do bicho, aparece a tocação do Ratalos. Só que aparece uma pegada do Barrote, por exemplo. Pega também, porque você vai upando o nível do bestiário. Fica mais fácil para você ver qual é a fraqueza, mais fácil para você descobrir quais são os itens para dropar. E isso aí. Então assim, todos os bichos aqui têm fraqueza. Você vê que a fisiologia, onde bater, o que é quebrável, qual dano ele toma, qual dano ele não toma. Isso facilita bastante na hora de você caçar um bicho, que está te dando um pouco de trabalho aí. E é bem legal também, você tem a informação dos animais, onde aparece, tamanho, quantos você já caçou de cada. A Janag foi o que eu mais matei esse bicho lazarenta aqui. E toda vez que você vê o bicho pela primeira vez, você pega o nível 1 dele, que é o Beelzegeuse. Eu estou nível 0, porque eu só avistei ele, eu não fechei o jogo ainda. Então ele só vai aparecer as informações básicas. Você vai para o nível 1, já aparece qual é o mapa que ele aparece. Nível 2, já aparecem as informações dele, de fisiologia, mas bem básica. E assim vai. Bom, é isso aqui. Era um videozinho mais curto, é mais informativo mesmo, nem tutorial nem nada. Só para mostrar para o pessoal onde fica o NPC. Estilzinho aqui, ó. Chefe de pesquisas ecológicas. E sempre que você pegar umas pegadas, fala com ele para ir atualizando o livro, tá? É importante. Porque ele acaba ajudando um pouquinho para quem mais joga solo, ou para ter um melhor desempenho contra tal bicho. É bem, vamos falar com ele. Bom, é isso aí. Obrigado aí para quem assistiu. Quem quiser mais vídeos como esses de dicas, coisinha curta só para aprender, eu quero fazer também um vídeo dos gatinhos, né? Que tem as habilidades dos gatos, o pessoal também está com dificuldade pedindo. Mas aí fica com vocês. Quem curtiu o vídeo, dá um like aí para ajudar o canal. Se inscreve aí para estar acompanhando. Normalmente eu faço live na Twitch à noite. Estou fazendo bastante do Monster Hunter. E no YouTube também. E é isso aí. Obrigadão para quem assistiu. Valeu e até mais.